O Fiuk tá tentando, tá tentando, tá difícil de conseguir. Se fosse Fábio Júnior, Fábio Júnior pega qualquer objeto que se mova, ele não dispensava. Agora tem um cara que vai realmente conseguir a Deolane. Aí, Deolane, deixa eu dizer uma coisa pra ti. Tu pode não ter caído no papo do Fiuk, mas no papo desse aqui, todas caem. Deolane, se o Fiuk não lhe quise, eu lhe quero. O Fiuk só sabe andar de carro assim, ó. Ele só sabe andar de carro, fazer o carro rodar em duas rodas. E eu sei com essa mulher, e você é muito bonita. Eu chego nos seus pés, eu vou pedir, eu vou dar tudo que você quer, tudo que você deseja. Carinho e beijo. O Fiuk é só andar de carro, que fica só andar de carro. Ela é muito bonita, e eu tenho que lhe falar. Da manhã pra depois, eu falo pra você que eu quero casar. Eu quero casar com você, é o Deolane. E como é o nome dela, Alves? Deolane! Deolane!